Eu quero, 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 cantando alto e forte. Pássaro que tem muito aqui no Cerrado do Brasil, Centro-Oeste do Brasil, quero, quero. Fico em todo lugar, campo de futebol, no asfalto, não tem tempo de romper, não. Então aqui hoje, em frente ao setor Terreiro Sul, quadra 3, olha aí, um pequenininho aqui, tudo mansinho, olha aí, e aqui o quero, quero famoso, olha aqui o quero, quero, bem mansinho. Tem medo não, são mansos, 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 esse é o que ele quer, ele é cinza, com branco, uma parte preta, outra parte amarelada, também aqui, em frente ao Brasília Imperial Hotel, Brasília Capital Federal, 11 de abril de 2024, bom dia a todos.